Música Galera, começando o vlog aqui no meio do carro do ovo Porque a Cleen e eu acabou de chegar aqui em casa, né? Estão chegando, estão subindo agora Pra impermeabilizar o meu sofá E eu sei que a galera daqui gosta desse conteúdo de casa De vida de casada, de dona de casa Então vamos compartilhar essa dica Porque, né, gente? Vocês sabem que Luninha... Eu tenho Luninha, eu tenho Gui, eu tenho eu Que também sou um desastre Vivo derrubando coisa no sofá Então agora, não mais preocupação Vamos impermeabilizar esse sofá bem aqui Música 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 Galera, sofá blindado Agora vamos fazer o teste A gente vai fazer o teste com o quê? Com o laser Porque a gente não tá de brincadeira aqui Ai, que tensão Olha pra isso, gente E olha Cara, isso é mágica Olha pra isso Olha que mágica, gente Galera, o sofá está blindado Vocês viram? Vocês viram? Tô emocionada Aí qual o procedimento? Tem que deixar duas horas Ele assim, abertinho Sem ninguém subir Né, Luna? Pra ele secar E aí depois de duas horas Vida que segue Outra coisa Se cair molho Você não pode esfregar Você vai limpar tudo com papel toalha Caiu qualquer coisa Tem que limpar imediatamente Pro líquido não evaporar em cima do sofá Tá bom? E eu vou deixar o contato da Cleanio Aqui no box de informação Porque eu achei bem bacana o serviço E é isso, gente Vamos esperar o sofá secar Depois passar um pano na sala Porque aí a gente já quer dar uma louca Vou lavar as almofadas Pra elas ficarem bem bonitinhas E é isso Gente, agora que o sofá tá blindado Eu já posso seguir o meu dia Porque a minha mãe é uma filha dedicada a isso Daí eu vou fazer o quê? Amar lá Porque a gente viaja em menos de 12 horas E eu não tô acabando a própria Na verdade não A gente viaja em mais de 12 horas É 14 horas São meio dia agora A gente viaja 2 da manhã E... Enfim Gente Olha que cabelo lindo Aquelas que se acham Olha que cabelo lindo Não, mas hoje ficou legal a finalização Vamos conversar Agora Vou fazer mala E eu não vou levar uma mala pequena Eu vou levar minha mala nova Por quê? Porque a gente vai de carro, gente Aí eu vou levar o quê? Casa nas costas Mas eu vou querer fazer muita foto pra vocês Lá e tudo mais E olha como... Ah, isso aqui E agora eu vou fazer o quê, Tuca Sampaio? Eu vou armar a cama de ferro Pra passar as roupas E já levar tudo passadinho To pieces Yeah, I need it One, your patrimonio Whoa The limit of love Is endless I know I know Just do all you want with me Oh Yeah, I want it all I want it all Could it care less The cost I give my everything Oh Oh Someone say I'm insane And they're riding away But I just love to play And you're fun And you get it So I'm hungry for more Than just how I was born Take it somewhere I don't know And give me your freedom Whoa Yeah Passei todas as roupas Luninha tá comendo agora, ó Na Pet Ball Agora eu vou pegar camas de ferro E ofereciarem pra guardar E, gente, olha a minha cama Que coisa mais linda Olha, gente Tudo armadinho pra viagem Ainda faltam minhas lingeries Cueca do Gui E meu pijama Enfim E aí eu já vou botar tudo assim, ó Aí eu vou pegar os saquinhos Estão vendo aqueles saquinhos ali? Eu vou botar as roupinhas No saquinho já Junto com a joia Com o acessório E pronto, gente Agora é só montar a mala Metade minha Metade do Gui A minha metade maior Minha, claro E bora lá Galera, conseguiu! Milagre! O milagre! Olha, o tamanho da mala Que eu vou viajar A mesma mala que eu viajei pra Disney O problema agora vai ser fechar ela Mas eu falei Não, vou levar um bagulho Desse tamanho E peguei a mala menor E conseguimos! Mala feita Já botei ela até na sala O que ficou faltando Botar nessa mala Só foi a necessaire de banho Que eu ainda não arrumei E não vai caber nela Aí eu vou levar na minha bolsa De mão mesmo Tô ajeitando o cabelo, gente Sorry Enfim, vou botar ela na minha bolsa De mão mesmo E é isso Eu tenho que tirar esse tripé É horroroso daqui Foi um armengue Pra gravar um trecho de vídeo Mas a gente venceu! A gente conseguiu fazer uma mala pequena! Galera, eu sumi Entrei no mundo abissal De editar vídeo Eu sentei 4 horas de tarde Pra começar a editar um vlog E acabei agora Agora eu tô assistindo o vídeo da Nina E de todo mundo que tá passando Deixei o YouTube aí rolando Por quê? Eu estou arrumando a casa Minha mãe vem aí no sábado E hoje é sexta-feira Meus amigos vêm passar o dia com a Luna Ela vai dormir sozinha uma noite Mas eles vão passar o dia todo com ela E aí eu tô deixando a casa toda arrumadinha Que a minha mãe vem no sábado Vai dormir até segunda Minha mãe vai ficar aqui Tomando conta da neta dela Que é a Luna E é isso, galera Só queria dar um update Agora eu tô enchendo as águas Tô deixando, tipo, realmente A casa nos trintas Vou limpar a gala dos meninos De Fafá e Bibi E vou abrir esses pratos Tirar a roupa limpa Dobrar a roupa que tá no home A casa já está toda Meio que organizada Sofá Tô deixando tudo Meio que seguro Pra Luna Tirando tudo do alcance dela Mas eu já saí E deixei ela por mais tempo Sozinha Mas eu fico Coração na mão Enfim, galera Depois eu volto Filmo mais pra vocês Talvez já viajando Porque já tá tudo Meio que encaminhado aqui, ó Essa sacola de maquiagem Coisa de cabelo Que eu não queria botar Na mala de roupa Até porque não cabia A mala de roupa E um tripé Porque, né A gente não para de produzir conteúdo A mala de roupa A mala de roupa A mala de roupa Sometimes you think about All the ways I'm making you smile I know I am what you need And boy, you're just my type Deep down, I know you want it You wanna take a leap and jump in Oh, oh, oh We're gonna A mala de roupa A mala de roupa